E aí galera, bom dia, bom dia. São seis horas e trinta e seis minutos da manhã do dia 13 do 8 de 2015. Estamos aqui na Freeway, que essa aqui é da BRN 200 Talvento, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos indo no sentido Norte, sentido Paraná, sentido Santa Catarina. Amanhecendo o dia, temperatura de 20 graus, que é o estado do Rio Grande do Sul. Começou amanhã 60, carregou um monte ali no complexo da GM, ali em Gravataí. E agora vamos voltar para o Tubarão. Vamos pegar uma outra carreta lá, e seguir para Lusiana, Goiás. Está um dia bonito, o jeito vai fazer só o dia todo aí. Desejo a todos aí uma ótima quinta-feira. Hoje é quinta, né? Você não quer enganar. Essa BRN aqui é a Freeway. Ela está a uns 100 quilômetros mais ou menos, só retão. Um retão só, com três pistas. Para ir, três pistas para voltar. É, 100 quilômetros mais ou menos. E já vai aparecer alguém aí para dizer, não, mas não dá 100, dá 102 e 22 metros e 45 centímetros. Eu falei 100 mais ou menos. Olha o vídeo que eu fiz lá de palhoça, o cara falou, não é palhoça, é palhoça. Eu sei que é palhoça, mas eu falo palhoça. Eu falo, não é palhoça, não é palhoça, não é palhoça, não é palhoça, é palhoça. Ah, gente, vai. Daqui a dia começa a mudar o horário de verão, né? Com o KM60. Essa pista aqui é, no sentido contrário, obviamente, ela vai dar a porteira ali do Rio Grande. Ele vai dar de Porto Alegre, saindo lá do estádio do Grêmio ali, da Arena. Próximo ali do Rio Guaíba. Essa é a freeway. Isso aqui, rapaz, na época de férias, no verão, temporada aí, rapaz. Dá o chá, dá um entulho pra cá, pras praias. Pras praias do litoral norte aí, de Porto Alegre. Isso dá cada fila aí, que é... Ele libera tanto constamento aí, de tanta fila que dá aí. Logo, logo, tomou ali o Osório. Osório é onde mora a dona Débora ali, o Paulinho. Meus amigos lá agora. Dono dos caminhões mais top que tem aí na região. Os dois Scania ali. Vou ver se eu achei eles hoje, se ele estiver por ali. Dá uma ligada lá, vou ver. Já que o Balmé não vai a montanha. A montanha vai a Malmé, né? Então, vamos lá. Vamos ver se eles estão por ali. Valeu, galera. Um abraço, um bom dia. Tamo aqui na freeway. Vamos lá pra Tuparão agora. Tudo de bom? Daqui a pouco faço mais um vídeo aí. Ela é assim, ó. Essa pista retorna aí, ó. Vai até lá, até o... Até o Zóio lá. Lindo amanhecer, né? Olha só, que bonito. Tamo aqui na freeway. No estado do Rio Grande do Sul, tamo indo sentido o Paraná, centro de Santa Catarina. O sol tá muito parecendo aí, tá dando contraste. Um céu, muito bonito. Um laranja, âmbar, um belhão. Show de bola. Hoje é dia 13, 13 de agosto de 2015. Tem seis horas e cinquenta minutos. Agora que vamos passar na... Próximo alado. Boa, eu esqueço de tomar essa lagoa. Acho que é 13 de base, né? É que ela tem umas partilhas demais. Lá pra cima já fica na Lagoa dos Parcos. Ela muda um pouco. Acho que muda um pouco. Não sei qual é o que é. Olha o dia bonito, ó. Chico, bacanizado demais. Aqui, ó. Divisa de Glorinha com Santo Antônio. Tamo passando agora. Glorinha e Santo Antônio. Amanhecer no dia. Na freeway. Se eu não tiver enganado, é do BR290. Uma das principais ligações aí do Sul com o Norte, do Norte com o Sul, com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina. É uma retona só, praticamente. Não tem muita saída em volta, não tem muita cidade em volta. Tem, assim, mulher bastante afastada da pista, sabe? Não tem nada construído. É uma estrada no meio dos bancos aí. E vai para o litoral Norte também, né? Se eu dizer, aqui no Sul do Rio Grande do Sul. A praia. Pra 22 graus. Tá bom, tá bom. Porque naquilo tá bom. Vé, que cor bonita que eu vi pro céu, né? Azul, mais um pouquinho mesclado ali. Maranjado, 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 maranjado. Eu sou um admirador dessas, dessas paisagens de amanhecer, de entardecer. Eu acho isso muito bonito. Valeu, galera. Só filmei um pouquinho pra vocês verem o dia. Tá bonito pra caramba, né? Segui viagem lá, roupa do barão. Um abraço. Tudo de bom. Aí, pessoal. Tamo na capital do vento, hein? Osório, Rio Grande do Sul. A terra dos Débora. Pra quem não conhece os Débora. É o casal que tem dois caminhões aqui. Que você precisa ver. É florão de tropa. Vai aí no meu canal. Procura aí os Débora. Pra vocês verem os dois escanhas deles. Agora quem gravar tá aí, hein? Vou fazer uma entrevista com eles qualquer hora aí. É só dar certo pra gente se cruzar aí. Tamo na Friuí, tamo no sentido Santa Catarina, sentido no Paraná. Aqui a BR acho que é 290. Aqui tem muita... Muita dessas... Energia eólica. Não sei se você consegue ver bem lá no fundinho. Por causa do vento, né? Então tem muita dessas... Essas torres que geram energia eólica. Movido pelo vento. É o lugar que venta muito. Então daí a... O aproveitamento daí do vento pra energia eólica. Tá amanhecendo o dia, né? São 7 horas e... 20 minutos. Hoje é dia... 13 de agosto de 2015. A operatura tá 20 graus. Tá lhe calor e frio, tá bom. Vamos lá pra Tubarão, vamos pegar a carreta lá. Vamos pra Lusíânia, Brasília. Lusíânia é a Distrito Federal. Lusíânia é Goiás. Como você preferir. Saneira, rapazes. Dormi pouco hoje. É que eu durmo meio tarde. Dormo cedo, não fico só. Tem que dormir sete e meia, oito horas. Daí fica bão. Dormi já era quase meia-noite ontem. Descarregamos ontem. Então aqui é a segunda parte aqui do bitrem. Porque esse trecho, tem esse trecho aqui. Não pode rodar bitrem aí de... De noite. Daí o parceiro tinha que descarregava ontem à noite. E eu tive que vir com a parte do bitrem dele. Foi desmembrado. O bitrem dele foi a gente poder vir à noite lá de... De Tubarão até Gramatain, na fábrica da Geira. A gente tinha que descarregar ontem à noite. Pra hoje, amanhã cedo, ele tá lá pra carregar pra Lusíânia também. Então a gente desmembrou pra poder rodar de noite, que não tem licença. Pra rodar nesse horário aí, à noite, o bitrem nessa rodovia. Daí a gente desmembrou o bitrem dele pra ele vir... Pra cá, ele tá atrás do ninho, tá com... Mercedão, Axel. Prata. Pegou desde de novo ele, tá com ele até hoje. Bem conservado aí. Ó, aqui a entrada pra Lusório, ó. Vê se for um lugar bonito. A paz daqui, aqui respira caminhão, viu? Todo mundo aqui, olha, se você é uma pessoa aqui que não tem um parente envolvido, ou não conhece alguém envolvido com caminhão, é mentira, viu? Porque, olha, aqui todo mundo é envolvido com caminhão. A gente não tem o que tirar. Se não é, conhece o pai, o tio, o avô, mexeu, o meu... Mulher de caminhoneiro, é amigo, sempre tem alguém que conhece mexe com caminhão em alguma coisa aí. Osório, Rio Grande do Sul. Lugar bonito, cidade independente também. Tem tudo aí, um povo muito acolhedor. E aqui que mora o Débora. Não sei onde é que é a casa deles, não, mas eu sei que eles são daqui. Fui deixar eles por aí no posto aí, né? Os Débora, olha os caminhãozão bonitos que tem pra cá, né? Dois, ele é bonito aí, né? Foi de bola. Aí tá escrito no para-choque, no para-barro ali, né? No vidro. O nome da dona Débora. Aí o pessoal chama de caminhão dos Débora. Aqui é um pouquinho, né? Está no Toro, escapou da canoa. Também cidade desenvolvida com caminhão. Só olha o Rio Grande do Sul. O Papa Barreiro passa bem na cidade, na verdade. A gente passa do lado aqui, né? Da pista, né? Foi só pra... Foi só pra deixar registrado aí pra vocês aí. Trichinho aí, né? Na BR. Tem mar, tem lagoa. Por aqui pra cá tem tudo ali. O lugar aqui é muito bonito. Vamos parar ali no posto de bufão. Tomar um café. Vamos ao banheiro. Agora tá duplicado aqui, gente. Tem uma época aí que ela é pista simples aí. Ela é duplicado. Valeu, galera. Deixar pra vocês aí um abraço. Ótima quinta-feira. Hoje, dia 13 de agosto de 2015. São 7 horas e 23 minutos. Estamos na BR-101, no estado do Rio Grande do Sul. Passando aqui próximo a Osório. Passando bem pertinho do posto da polícia. Deixar o vídeo aí. Valeu, um abraço. Tudo de bom. Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, galera. Até mais.